E aí Odila, novamente daquele jeitão, que nós tá ligado, pesadão, escuta Traquei pesadão fumando um arrecer, tocando Odila no som da nave E acho que a encosta quer em menage, brota e se gosta cola na grade Mais dito do quesito que o normal, mais requerido que a roleta, que o paypal Maloqueiro hoje tá com as patias para pau, fora o fiapa, a ventuxa, a bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão, a silicona na trajada, o baseadão Fazendo sal, ser a revoada dos irmãos, roupa de perversa e no colo, cê vacilou Tudo bem, conhece os pés, nos bicupês até que cê pés Entre sempre e só e sempre aprendendo com os fotos, sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom, anda assim, deixa rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed pra chustado Viu os maloca com fia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed pra chustado Viu os maloca com fia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Com o que era pouco eu vi girar, o tempo passa, muda a foto Senão já cansou de chorar, vou folgar em todos os lados Deixa o foguete furar, os menor tá avançado Chuta no ano de paz, e ali na pé de contato Cê batido no comando, que tinha na Rádio No giro louco de malandro, na aventura cê manou Vai seguir nossos planos, calculando no pepá Com dólar na baluta, no palácio isso tá normal Hoje nos trajes eu vou bonito Pois é, quem diria, nós tamo rico O pechão, um camarote do vitri 20k de puta e whisky Tava jogando cara, jogando pra cima sua ropa Pegou tem que te comer gata, fala no ouvido, safada Pois é, acompanha aí que agora o feed pra chustado Viu os maloca com fia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed pra chustado Viu os maloca com fia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Tranquilinho, novo e conta numa beira Nós é midi, elas gostam, mas tem umas que odeiam Cê que é foda de aceitar, o menor de Panameira Numa doutor pantamar, numa caçando sereia E sexta-feira, o menor parte pro jet com a camisa do timão Na face, score em red Puxando a frente com a voz, como que elas não esquecem Nascer na noite a feroz, faz sacota e cava o cheque Não aceita facilitar, quer viver a minha vida Jogado na favela, ninguém dava nada Dois anos depois, tô de novo e na gira Interesseira, não passa a perna em malandro Falando que é o trampo, mas já te vi na escândalo Viu nós por aí, o disfarce na régua Picada de quebra, de naves era tu chapa o peão Mas não vai ver, nós conta mais moeda Nem correr pela quebra, com troco pra pegar o busão Hoje no esporte, tô bem mais confortável E na luta do dia a dia, nós se aprimorou Quem torceu contra, eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar quando ver mais um que o neguinho lançou É que nós tá, bem mais forte na pista Pode falar, cês não botava fé e agora É nós que enforga, cantando nota Dias de glória Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esporte e vou Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esporte e vou Cheiroso nos trajes, tocando essa áudio Tô na zona à noite e as cachorra late No alto falante, ouvindo uma louqueiragem Muito ouro no barbante, no giro na cidade Nos trajes mais bonitos, nós fecha camarote É os moleque bandido que estoura no norte E os bico enrustido, se incomoda com a poche Calma aí meu amigo, hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle, os progresso ativado A maldade é podre, por isso tô blindado Dentro da evoque, com os fumê lacrado Fogo na smoke, joga fumaça de ice Não vai atracar bonito, do jeito que nós queria sem perdão Pra quem tirou, vai ver nós brilhar no tipo estrela Agora a inveja sofre, ao ver o bom de bigode Com Deus e nunca com a sorte Vou dar um giro na noite pra ver qual o esquema No back exala, a qualidade subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca nas ideias sem leme Pois é, pois é, pois é, comédia vota de ré Quero de praxe fumar um na favela com meus irmãos É normal os invejosos, inveja só quem é bom É comum essas bandidas querem aproximação Pois é, pois é, pois é, pois é Tô geloso, elegante, idiota pela tira Reluzente no maciço, elas molham a calcinha Milhão na minha conta, sem amor, tô pela pista Embaçando na dos faldes, tacando o pau na... Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do Vios Maloca com fiap Que a cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do Vios Maloca com fiap Que a cavalona no giro Agora nós tá de esportivo E se é o canal, aqui é funk Copia não comédia